Olá turma boa de Imbitiranga, região especial do Antonico. Nesta terça-feira estamos trabalhando aqui neste calçamento da estrada do Antonico que vai beneficiar os moradores e também os visitantes que visitam a Cachoeira do Antonico que recebe por ano mais de 7 mil visitantes. Ponto turista da nossa querida região de Imbitiranga, que movimenta a economia aqui da nossa região. O pessoal que vem para cá faz compra em Imbitiranga, tem também os três mini-mercados, os três bares próximos aqui, tem dois quiosques, tem o quiosque da sede da Cachoeira também, o pessoal faz suas compras também. Então é uma obra de grande importância, construída com recurso próprio do município através da Secretaria de Infraestrutura, nosso secretário Tiago Arruda. Isso foi uma promessa de campanha do prefeito Anchieta Patriota. Mais de 600 metros quadrados de calçamento. Acabando esta obra, vamos dar continuidade também ao sistema de abastecimento de águas do sítio Brejo, Antas, Cauíra e Bentivir. E também saindo daqui tem calçamento lá na Colônia, ali no Antonico, tem nos Barreiros e também lá no sítio Quintas. Em Carnaíba, o trabalho continua.